Governador Tarcísio de Freitas assina o primeiro contrato para levar o metrô além da capital paulista. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve assinar na manhã desta segunda-feira. Na verdade, quando eu lançar esse vídeo, ele já vai ter assinado. Estou gravando esse vídeo às 10 horas da manhã. Esse vídeo provavelmente vai entrar ao meio-dia e esse evento de assinatura está marcado para 11 horas. Então, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, essa assinatura já ocorreu. Mas, então, eu vou usar na condicional no tempo que eu estou fazendo. Mas eu vou ler aqui o texto no tempo que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Então, é prevista a assinatura do aditivo contratual com a Via 4 para a extensão da linha 4 amarela de metrô até Taboão da Serra e será a primeira vez que o metrô ultrapassará os limites da capital paulista. A informação foi divulgada pelo prefeito de Taboão da Serra, o Aprígio, em publicação nas redes sociais. Atualmente, a extensão a partir de Vila Sônia está em fase de projeto executivo. As obras estão previstas para começar até o final desse ano ou o primeiro semestre de 2025. Serão 3,3 quilômetros de extensão com duas estações. Uma no meio do caminho, que é a chácara do Jóquio, e outra, que é a própria Taboão da Serra. A previsão de operação é para 2029. Sob esse termo de aditivo, eu tive acesso e ele cita aqui o que será assinado hoje. Esse termo prevê, abre aspas, a elaboração da concessionária dos estudos finais de viabilidade das obras, extensão da linha 4 amarela até o município de Taboão, e também a obrigação de promover desde já as desapropriações necessárias a execução da obra de extensão, diz o termo de aditivo. É isso, pessoal. Das linhas planejadas no metrô para ultrapassar o limite da capital paulista para ligar cidades da região metropolitana de São Paulo, me parece que a linha 4 é a primeira que vai sair do papel. Tem outras extensões, como a linha 2 verde até Guarulhos, linha 19 até Guarulhos, linha 22 até Cotia, linha 20 até OBC, São Paulo ABC, mas o que parece, a linha 4 será a primeira, de fato, a sair do papel. É isso, pessoal. Essa é a informação que a gente tem da expansão da mara metroviária. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.